Loja Rota 99, são oito endereços pra você aproveitar, vem cá, uma infinidade de quadros pra você decorar sua casa, esse daqui 30 por 40 a partir de R$ 14,99. Tem muitas opções de vaso da Vazarte, esse daí que você tá vendo R$ 39,99. Agora o Halloween tá chegando, tem muitas opções de decoração aqui, potes com três cores, a partir de R$ 6,99. Agora o Natal também tá aí, né? Piscou, chegou. Olha só quantas opções que você tem de decoração de Natal aqui, capa de almofada. A partir de R$ 19,99. Olha o Buda, são vários tamanhos, esse pequenininho a partir de R$ 12,99 e tem macramê também, a partir de R$ 39,99. A casa vai ficar muito bem decorada, aqui tem tudo que você precisa, acesse o Instagram, arroba Loja Rota 99. Eu falei que são oito endereços, essa loja aqui é nova, você precisa vir conhecer, tem estacionamento próprio. Fica aqui na Teodoro Sampaio, no número 987, abre de domingo a domingo, aproveita, Loja Rota 99, pra você, corre! Tchau!